Música O nosso trabalho foi sobre os fatores e mecanismos motivadores em comunidades virtuais. Para estudar os fatores e mecanismos, primeiro a gente fez isso em uma busca, utilizando esse jeito para realizar uma sistemática da literatura, sempre quais são os fatores e mecanismos que influenciam diversos tipos de comunidades virtuais, por exemplo, WIGs, comunidades de crowdsourcing, World of Customer Environments e outros tipos de comunidades. E os fatores que existem são esses aqui. Audria, atualização da comunidade, entre outros fatores. Em total, foram 24 fatores motivadores. Para testar a gente, no caso de ciência desses fatores, a gente desenvolveu a nossa própria comunidade virtual, o Lighting Writers do IPR, que é uma comunidade que reúne pessoas que têm ideias de negócios, ou mesmo que os negócios usam, e busca, através de uma comunidade, receber feedback, qual a validação da ideia deles. Então, graças a essa comunidade, a gente usou os fatores que foram encontrados na literatura e, por exemplo, eles através de alguns mecanismos. E a gente usou com resultados bem interessantes. A partir da comunidade implementada, a gente precisava registrar os resultados para saber o que, de fato, influenciou as pessoas com essa participação ativa. Mas, quando a gente faz motivadores, a gente fez uma divisão de tipos de participação de usuários da comunidade. Para cada tipo de usuário, a gente mandou mensagens diretamente, sabendo o que influenciou a utilização das comunidades. Então, esses fatores foram feitas em dois sentimentos suprimentos, os tamponentes, projetos, exploradores, e foi feita por uma das análises aplicativas em cima disso. Para a gente analisar, esses fatores, em cima da nossa comunidade, foram os que mais motivaram as pessoas. Claro que, no final, a gente tinha o resultado de que existem todos esses fatores, mas eles não podem ser utilizados como uma verdade em geral, que vai funcionar bastante o mundo. A gente tem que pensar que, para cada tipo de comunidade, são os produtos diferentes. Podem haver recursos diferentes para cada tipo de comunidade. Porque, até que, no trabalho futuro, a gente utilizar essa nossa pasta, quantidade, de fatores, a gente testar essas maneiras e encaixar com esse tipo de comunidade.